Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você for novo ou nova, já se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades e hoje aqui é uma sexta-feira, amanhã é sábado, véspera do dia dos pais, né? e para sábado, dia 12, eu tenho três bolos de encomenda no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da rotina aí dessa produção eu estou mexendo o recheio aqui, já comecei, agora são umas 11 e pouco da manhã e eu já comecei a mexer os recheios estou começando aqui a primeira panelada na verdade, porque tem muito recheio para fazer e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa produção do dia de hoje e amanhã também mostro a finalização dos bolos, tá bom? Espero muito que vocês gostem então aqui eu estou começando a mexer a primeira camada de recheio na verdade aqui eu estou mexendo três receitas de brigadeiro a receita que eu utilizo é um leite condensado, um creme de leite e uma colher de sobe de chocolate em pó 50% então eu estou fazendo aqui três receitas aqui é para uma camada do bolo, tá? É no bolo de 25 cm por 10 cm redondo né? E aí eu vou fazer essa primeira camada e depois eu vou fazer novamente a mesma quantidade três receitas também de brigadeiro e aí vai ser para cada camada do bolo o bolo vai ser tipo ferreiro e depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse bolo, tá bom? mas eu vou continuar cozinhando aqui, olha, está quase levantando a fervura, né? vou continuar mexendo e depois já vou começar a fazer também o outro próximo recheio gente, muito recheio para fazer hoje e é tudo na mão, né? eu estou doida para adquirir a minha panela para me parar um pouquinho com esses recheios porque ultimamente, meu Deus, estou mexendo muito, ainda mais por conta do delivery, né? todo dia eu tenho que mexer e aí são três bolos para sábado, já viu, né? mexe de recheio até umas horas e aí eu vou começar pelos recheios né? Vou fazer pelo menos esse e mais o outro, que é de um bolo, né? já vou finalizar e aí depois eu passo para fazer as massas acabei aqui essa primeira quantidade do recheio agora eu vou transferir aqui para esse recipiente e vou fazer mais três receitas que aí eu já coloco tudo junto aqui nessa, nesse mesmo recipiente aqui então aqui eu já acabei, tem seis receitas de brigadeiro que é para o bolo de 25 centímetros por 10 e aqui eu já preparei o próximo recheio, que é de brigadeiro também só que aqui eu fiz quatro receitas e aí eu estou colocando nesse recipiente maior porque eu vou fazer oito receitas ao total que é para o bolo de 37 por 27 e para esse bolo eu utilizo oito receitas quatro receitas para cada camada fica um bolo bem recheado e aí eu fiz a primeira quantidade, né? do recheio, coloquei no recipiente depois eu vi com a outra quantidade por cima mesmo aí depois é só colocar um plástico filme, né? um contato por cima para não criar a película e vou começar fazendo agora as massas já estou batendo aqui a primeira receita todas as massas que eu vou fazer aqui, né? para essas encomendas eu já tenho vídeo aqui no canal então essa aqui é a forma de 25 centímetros por 17 e 10 de altura vou fazer a massa branca essa daqui é a de 37 por 27 vou fazer a massa de chocolate e essa outra é a de 25 por 10, né? que é a redonda e eu vou fazer de chocolate também todas já estão com papel manteiga somente na parte de baixo e aqui já estão os meus recheios esse daqui que é de oito receitas eu vou utilizar para essa forma de 37 por 27 essa aqui de 6 receitas vai para essa forma de 25 por 10 e aí fica faltando a de leite ninho que é para essa daqui de 25 por 17 e aqui eu já finalizei ao total eu fiz 5 receitas de leite ninho o leite ninho eu uso um leite condensado um creme de leite e duas colheres de sopa para cada receita e para esse bolo eu vou colocar também abacaxi, né? que foi como a cliente pediu o leite ninho com abacaxi então aqui eu já cozinhei um abacaxi bem grandão então aqui, gente, eu já finalizei todas as massas todos os recheios, ó a massa de chocolate lembrando que as massas eu já tenho aqui no canal a receita de todas essas então se vocês querem a receita vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? aí vocês acompanham o vídeo todo passo a passo que vai dar super certo então aqui eu estou mostrando para vocês a massa, né? e todos os recheios vocês veem aí que meus bolos eles são bem recheados aqui está a massa branca, né? ela ficou muito douradinha aqui na parte de cima eu estava tirando ali por isso que está assim a massa eu gosto de tirar o topinho, né? e o recheio de leite ninho então aqui está tudo certinho agora é só passar para as montagens dos bolos e para não ficar um vídeo muito longo eu vou mostrar somente uma montagem que é do bolo tipo ferreiro que eu quero mostrar para vocês como que eu faço aqui está a forma de 25 centímetros por 10 coloquei um plástico em contato e já acrescentei aí a primeira camada de massa vou umedecer muito bem com uma caldinha de leite condensado com água eu vou deixar as medidas aqui embaixo na descrição do vídeo mas para vocês terem uma base eu coloco mais ou menos dois dedos de leite condensado e depois só completo com água tá bom? aí é só misturar e já está super pronta quem quiser também pode colocar uma colher de chocolate em pó junto que fica maravilhosa e agora vamos para o recheio eu dividi ali aquela quantidade que eu fiz ao meio para me ter uma base do quanto que eu vou estar utilizando para cada camada já coloquei um pouco do recheio aqui na manga de confeitar e eu vou vir fazendo uma contenção em volta de todo o bolo e vocês vão ver aí que eu vou fazer duas fileiras dessa contenção vou fazer uma camada e depois eu vou vir com mais uma por cima aqui no meio agora eu vou colocar um pouco do recheio e aí eu vou colocar até completar a primeira fileira da contenção eu vou passar uma colherzinha para ficar tudo bem uniforme e vocês vão ver aí que ainda ficou aquela fileira da contenção tá bom? e agora aqui nessa parte de dentro eu vou acrescentar amendoim eu estou utilizando amendoim granulado e eu estou colocando a olho vou colocar até completar toda a forma e agora eu vou vir com a Nutella e eu vou utilizar esse pote aqui que é de 650 gramas vou colocar ele em todo o bolo tá? então eu vou também dividir ali uma base da metade para cada camada e coloquei a Nutella dentro da manga de confeitar né? na minha opinião eu acho que fica mais fácil para conseguir espalhar e ficar por igual em todo o bolo e depois de espalhar bem essa parte aí da Nutella e do amendoim vai ficar ali da mesma altura da contenção e agora eu vou vir com mais brigadeiro por cima e esse bolo gente fica muito gostoso fica como se fosse um recheio dentro do recheio né? porque quando o cliente for comer vai ter a parte de baixo do brigadeiro a parte de cima mas ali no meio vai ter a Nutella e o amendoim fica muito bom gente a cliente disse que ficou muito 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 bom e dá até para imaginar né? essa combinação é muito gostosa mesmo vou vir agora com a segunda camada de massa vou umedecer novamente e vou repetir o mesmo processo com essa outra camada finalizei a montagem do bolo né? tudo certinho utilizei toda aquela quantidade de recheio e também da Nutella e agora é só embalar bem essa forma vou colocar um plástico filme em contato também e vou levar para a geladeira de um dia para o outro e assim vai ficar o resultado gente olha que delícia de bolo e aí eu já transferi ele aqui para minha cake board personalizada vejam que lindeza que fica e para quem quiser adquirir a sua cake board personalizada eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o instagram deles e também o whatsapp para vocês fazer o orçamento e uma coisa eu falo para vocês gente essa cake board ela sai mais em conta do que você comprar essas outras embalagens que a gente tem costume de utilizar que compra em lojas de confeitaria essa daqui ela sai mais em conta ela é muito mais linda vai ser personalizada com a sua logo vai dar total diferença para o seu trabalho eu estava doida pelas minhas e agora não troco mais por nada gente sério estou apaixonada é tudo muito lindo e tudo de muita qualidade então se você quiser adquirir não perde tempo tá bom entre em contato com eles porque são os melhores eu super indico bom e agora vamos para a parte da decoração do bolo vocês viram aí que eu já comecei aplicando uma pré camada de chantilly em todo o bolo esse chantilly ele está com eu bati ele normalmente né e tingi ele com umas algumas gotinhas de rosa umas três gotinhas para ele ficar assim nesse tom bem clarinho e depois de fazer essa pré camada eu coloquei o mesmo chantilly na mesma tonalidade na manga de confeitar e agora eu vou vir aplicando em todo o bolo e quem ainda não me acompanha nas outras redes sociais vai estar passando aqui em cima no vídeo e também vai estar na descrição é o mesmo nome aqui do canal então é bem facinho de me achar e vão ser todos muito bem vindos vou mostrar aí para vocês que foi o chantilly todo que eu bati eu bati 500 ml né e deu certinho gente é porque eu vou fazer somente essa camada aí não vou fazer mais nenhum trabalho de bico então agora eu só vou vir alisando toda a lateral do bolo com uma espátula e agora eu vou vir com a espátula de textura coloco bem rente ao bolo e vou girando apenas a bailarina aí eu vou completando com chantilly nesses espacinhos aí que fica faltando né e é só passar a espátula novamente vou fazer agora as quinas do bolo então eu vou passando uma espátula e vou tirando todo esse excesso para deixar essa parte de cima reta e vou fazer um acabamento vou fazer um trabalho de espiral vou utilizar essa espátula de espátula não pincel de silicone e agora eu vou vir com muito glitter coloquei na minha bombinha o glitter eu estou utilizando o rosê tá essa tonalidade é o rosê eu achei ele mais para o violeta do que para o rosê mas é o que estava escrito na embalagem mas ele é muito bonito e coloquei ele na bombinha somente o glitter tá bom gente o glitter puro aí eu giro a bombinha ao contrário sem o caninho e vou borrifando em todo o bolo aí eu vou fazer da metade do bolo para baixo com o glitter finalizei já limpei a cake board que fica cheia de glitter né então agora está tudo certinho eu vou finalizar aqui na parte de cima com algumas pérolas aí eu estou colocando algumas maiores e também aquelas pequenininhas que dá aquele charme e fica muito bonito e agora é só aplicar o topper e esse é o topper de luxo então não sou eu que faço eu mando para a moça né a moça faz eu somente passo o valor para o cliente o valor paga tudo certinho e é esse topper que eles estão em 3D tem tom de dourado são muito bonitos esse tipo de topper né e esse bolo é no tema dos anos 80 e assim vai ficar o resultado eu amei gente essa decoração né foi a cliente que escolheu ela me mandou ali o modelo inspiração né e aí eu só refizei no bolo e ficou muito legal quero saber também de vocês se vocês gostaram não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários e vamos agora para o próximo bolo e esse é o de 25x17 na massa branca recheio de leite ninho com abacaxi né fiz a montagem tudo certinho já coloquei ele aí na minha cake board e essa daí é a cake board para bolo retangular vejam como fica perfeito e ainda mais quando o bolo retangular é com o trabalho na lateral com a espátula trabalho de textura essa cake board é ideal gente eu vi total diferença nos meus trabalhos e essa decoração que eu vou fazer eu já tenho vídeo aqui no canal dela todo passo a passo então eu não vou mostrar novamente aqui tá bom gente então já tô mostrando aí o resultado pra vocês essa decoração em rosa e dourado é muito pedida por aqui fica muito linda é muito fácil de fazer então se você quiser ver o passo a passo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo já tô aplicando o doper que é o doper simples já tem o vídeo aqui no canal mostrando como eu faço tá bom vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e esse ficou o resultado um lindo resultado né eu gostei bastante deixa aqui embaixo nos comentários se vocês também gostaram dessa decoração e vamos agora para o último bolo do dia esse bolo grandão de chocolate bem chocolatudo do mesmo jeito eu começo fazendo uma pré-camada em todo o bolo esse bolo aqui eu vou fazer trabalho com bico nele não vai ser bolo espatulado né com textura e quem quiser saber o quanto eu cobro nos meus bolos eu já fiz um vídeo aqui mostrando para vocês todo o meu cardápio né para ficar mais fácil para mim também ficar mais fácil para vocês para vocês terem uma base né lembrando que os preços mudam muito né eu vi vários comentários do pessoal falando que aqui onde eu moro até que está muito barato as coisas então muda muito gente mas é só para vocês terem uma base tá bom quem quiser assistir o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição e depois de fazer a pré-camada do bolo agora eu vou vir com o bico esse bico é o bico 20 da Mago e eu vou fazer esse trabalho de rosetas em todo o bolo tá bom a única diferença é que eu vou fazer em tonalidades diferentes a cliente pediu um bolo bem colorido o tema é anos 90 então ela pediu um bolo bem colorido e sem topper tá então é só o bolo mesmo então eu caprichei fiz uma decoração bem legal que na minha opinião essas rosetinhas nunca saem de moda fica bem legal e fica um bolo bem bonito também ali na parte de cima eu apliquei um pouco mais de chantilly né agora eu vou fazer só o acabamento vou fazer mais uma fileira aí nesse tom de roxo lilás e para finalizar na parte do meio eu vou colocar algumas pérolas comestíveis e já está super pronto gente eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse bolo também espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje como eu falei para vocês aí foi da rotina do sábado para o domingo foi uma correria quando é bastante bolo assim é sempre muito corrido mas deu super certo consegui entregar tudo e espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo então se gostou me ajude deixando o like no vídeo que é muito muito importante para o canal se inscreva aqui se você for novo ou nova e compartilhe esse vídeo com os amigos nos grupos e nas redes sociais se ficar alguma dúvida deixe aqui embaixo nos comentários e lembrando que eu sempre deixo as informações também na descrição para vocês tá bom um grande beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau